Apocalipse 17 Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas com quem os reis da terra se prostituíram Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição Então o anjo me levou no espírito para um deserto Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfêmos e que tinha sete cabeças e dez chifres A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição Em sua testa havia uma inscrição Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos o sangue das testemunhas de Jesus Quando a vi fiquei muito admirado Então o anjo me disse Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada que tem sete cabeças e dez chifres A besta que você viu era e já não é Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo ficarão admirados quando virem a besta porque ela era, agora não é e entretanto virá Aqui se requer mente sábia As sete cabeças são sete colinas sobre as quais está sentada a mulher São também sete reis Cinco já caíram Um ainda existe E o outro ainda não surgiu Mas quando surgir deverá permanecer por pouco tempo A besta que era e agora não é É o oitavo rei É um dos sete e caminha para a perdição Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam o reino Mas que por uma hora receberão autoridade como reis juntamente com a besta Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta Guerrearão contra o cordeiro Mas o cordeiro os vencerá Pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis Então o anjo me disse As águas que você viu onde está sentada a prostituta São povos, multidões, nações e línguas A besta e os dez chifres que você viu odiarão a prostituta Eles a levarão à ruína e a deixarão nua Comerão a sua carne e a destruirão com fogo Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem Levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar Até que se cumpram as palavras de Deus A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra